Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer muito o convite da BDTIC, especialmente pelo tema. Já vi na plateia muitas pessoas com as quais eu já discuti muito esse tema, já vi outras com quem já discuti um pouco. É sempre bom saber que existe esse interesse, porque é um tema que, como a Marina acabou de colocar, é um tema que deixou de ser um tema só jurídico, mas que é uma discussão inquietante para todo mundo e que traz reflexões. E aí, dito isso, eu vi até o colega que trouxe uma oração para os peritos. Os bens reversíveis deveriam ter uma oração também. Eu não fiz, deveria ter trazido. Mas aí, quando a Milene até colocou se eu traria apresentação ou não, eu logo pensei em trazer a imagem de uma esfinge. Eu ia botar um slide com a imagem de uma esfinge para dizer que essa estratégia da esfinge durou muito tempo. A fala do Dr. Robalinho, da Marina, ilustram muito bem isso. Mas essa estratégia da esfinge está terminando. A esfinge era aquele monstro mitológico que foi colocado lá para afligir os habitantes ali de perto de Tebas e que colocava um enigma que, se não fosse resolvido, resultava na morte de quem o ouvia. Vamos esperar que a gente veja a nossa esfinge desaparecer. Dito isso, e aí, depois quero ver se o tempo me permite endereçar várias coisas que foram levantadas, eu queria colocar que a gente veio desse tempo longo de discussão em torno de um processo administrativo específico, onde se discutiu o conceito mesmo de reversibilidade no nosso setor, e que era o caso martiniano. Ele sempre vai ser um caso muito emblemático ao se falar de bens reversíveis. e o conselho diretor da agência, a área técnica em sede de diligência, passou os últimos anos, até fevereiro desse ano, muito debruçado sobre esse processo e as suas implicações. A gente teve uma decisão em fevereiro, e tivemos outra decisão administrativa interessante, há poucas semanas atrás, agora em novembro, com a ratificação de dispensabilidade de um imóvel da Sercontel que não era reversível, porque nunca esteve na relação e era um terreno vazio. Esse foi o resumo. É um processo muito interessante, onde também se discutiu o conceito. E aí, antes de ir para os processos judiciais, acho que algumas mensagens ficaram claras nessa última decisão. Uma que é a relação absoluta que a agência vê entre reversibilidade e garantia da continuidade do serviço concedido. Mais uma vez, isso foi reafirmado em sede administrativa. E o outro ponto é de que estamos cada vez mais abandonando aqueles antigos rótulos de discussão funcional, patrimonial, porque eu sempre brinco que o patrimonial light é muito próximo de um funcional moderado, incorrente. Então, tem vários extremos, os rótulos não ajudam, e a agência, nessa mesma decisão, deixa muito claro, por maioria do conselho diretor, que devem ser olhados todos os casos que foram submetidos, caso a caso, sem uma posição apriorística, sem que se invada um espaço que vai ser da revisão do regulamento de bens reversíveis, que deve acontecer no próximo ano, eventualmente, ou até de um espaço que é do legislador, que está lá com o projeto de lei, e que é senhor do tempo dele e de suas decisões. Dito isso, e aí não fiz uma ressalva no começo, mas queria deixar claro, que o contencioso judicial da agência é tratado pela nossa Procuradoria Federal Especializada, que é um órgão da AGU junto à agência. Então, a partir do momento em que as questões foram judicializadas, a gente tem um outro ator nesse processo, que é a AGU, que tem lá a sua independência para se manifestar, e que, claro, interage com a agência, usa as decisões da agência, mas que tem a liberdade para atuar nessas ações. E aí, quando eu fui convidado para falar aqui da judicialização, eu até troquei uma ideia com a nossa Procuradoria, e realmente é surpreendente ver que não é um assunto tão judicializado como são os padros. Por exemplo, o nível de judicialização é relativamente baixo, o que pode até ser um reflexo desse período onde não tivemos tantas decisões de casos concretos. Então, temos seis grandes ações, muito representativas, uma delas é essa da Telefônica, a outra é a da Sercontel, a outra é a ação popular da Proteste, e os outros são padros, padros por sancionamento, por descumprimento relacionado a bens reversíveis, e que foram levados ao Judiciário. E aí o interessante é notar, que aqui a gente está falando que está havendo já uma judicialização, mas é um fluxo nos dois sentidos, porque os resultados que o Judiciário já apresenta, de entendimento, eles estão se refletindo nas decisões administrativas da agência. Isso tanto no caso da Martiniano, como agora, nesse caso da Sercontel, de um terreno que vamos chamar de Data Aeroporto, porque eu tenho um conhecimento dos imóveis, então eu me localizo mais ou menos pelo bairro, então esse é o Data Aeroporto. Então, nessa decisão, foram utilizadas como fundamento de motivação, além das construções doutrinárias e de entendimento, e até do próprio TCU, essas decisões judiciais. Embora a gente não tenha trânsito em julgado nessa decisão da telefônica, é uma decisão de primeira instância, nesse caso da proteste, a gente também não tem trânsito em julgado. E aí também se fez uma indicação de precedentes mais antigos, e aí do STF, em recursos extraordinários, do final da década de 1960, entendimento sobre reversibilidade no setor de transportes, e aí realmente não existe nada novo sobre o sol, tudo que a gente está passando de inquietação com reversibilidade em telecom, em alguma medida, já suscitou muita polêmica, muito debate de irreversibilidade de outros setores, e, engraçado, a gente está falando de companhia de bondes, de setor ferroviário, que também ainda tem uma discussão pesada de reversibilidade, mas o nosso setor tem peculiaridades fáticas, do desenvolvimento da tecnologia, da miniaturização, que mudou a ocupação desses imóveis, que mudou os equipamentos necessários, econômicas, porque a nossa regulação é realmente diferente do setor elétrico, a construção do arcabouço do setor elétrico, eu tenho uma relação entre acervo de bens reversíveis e construção tarifária, que não existe no setor de telecomunicações, e jurídica, porque aqui a gente não tem a aplicação da lei geral de concessões, a gente tem nossa legislação própria. Então, eu queria colocar esses pontos, que as decisões judiciais estão sendo absorvidas administrativamente, e tem uma linha de entendimento comum que é muito interessante ponderar, e aí vamos dizer que seja um denominador entre a Anatel e o judiciário, em todos esses casos, que é o da essencialidade dos bens para a continuidade do serviço, como uma marca da característica de reversibilidade, a gente ainda não teve nenhum entendimento do judiciário que contrariasse esse aspecto, e a outra questão diz respeito à titularidade, a gente ainda não teve um judiciário entendendo que existe uma relação entre reversibilidade e titularidade, porque aí é sempre bom lembrar esse passado, porque ele é esclarecedor, concessão e privatização não foram a mesma coisa, não aconteceram ao mesmo tempo. E talvez, resgatando daí, eu consiga até fazer alguns comentários à exposição da Marina. A gente teve, vou tratar de forma breve, mas a gente teve a edição da lei geral, a gente teve, em seguida, aquela previsão de que os interessados que prestavam serviço naquele momento se manifestassem, e a gente teve a conclusão das concessões. E aí a gente tinha o grupo Telebrás e tinha outros atores. Não vou resumir a situação de todos os outros, vou apontar especificamente para dois que ainda são concessionários, além dos oriundos do sistema Telebrás, que é o Grupo Algar, que à época já era pessoa jurídica privada, então não tinha, vamos dizer assim, nem controle acionário público envolvido. E tínhamos a Sercontel, que tem um controle acionário, hoje município e estado, e que à época já tinha essas feições. Ao assinar esses contratos de concessão, ficou muito claro para todos os envolvidos que o gravame da reversibilidade dizia respeito à associação com a prestação do serviço. E aí, para o bem ou para o mal? Independente se aquele bem foi adquirido com recurso puramente privado, ou se eu estava tratando de uma empresa pública, o corte do gravame era esse. Isso não pode fugir muito da nossa memória, porque não dá para a gente confundir titularidade com reversibilidade. O judiciário sempre está deixando isso muito claro, e até essas decisões antigas do STF, que nunca é o patrimônio todo da concessionária que é reversível. Do contrário, a lei mesmo não teria feito essa discriminação entre bem reversível e aquele que, por óbvio, não é. E aí a gente teve esse primeiro momento de concessão, e aí o segundo momento, que foi um momento em que teve uma bipartição do Grupo Telebrás, e aí foi alienado uma parte do controle acionário do Grupo Telebrás, que era a parte da União, que, à época, era pouco mais de 20%. Ou seja, naquele momento não houve alienação de bens. Naquele momento não houve transformação de bem privado em bem público. Naquele momento houve a imposição de um ônus administrativo contratual, que estava previsto na lei, que tinha deixado essa faculdade ao regulador. Bens reversíveis, se houver. Naquele momento o regulador entendeu que deveria haver. Quanto à questão da relação de bens reversíveis e do inventário, a partir da edição do regulamento da agência, esses inventários e relações de bens reversíveis existem, foram recebidos pela agência e estão públicos no sítio eletrônico dela. Então, está acessível para toda a sociedade. É uma leitura árdua, não é divertida, mas são planilhas e é um layout que vive sendo discutido, mas onde a gente tem milhões de registros de bens os mais variáveis, desde bens de massa, aí vocês vão imaginar cadeira, ar-condicionado, até imóvel, cabo submarino, direito de uso de radiofrequência. Está tudo exaustivamente colocado. Eu vou encerrar falando da discussão mais recente com o TCU, e que ela conversa muito com essa decisão da Sercontel, até conversa com as duas decisões, com a decisão protéstica e com a decisão Sercontel, na medida em que o TCU nos faz um alerta sobre a necessidade de considerar o compartilhamento de bens. Existem bens compartilhados, é uma realidade tecnológica, é uma realidade econômica, que o nosso regulamento vigente não apreende, porque, pelo nosso regulamento vigente, se está servindo ao STFC, é reversível. O TCU nos recomenda que alteremos nosso regulamento para considerar o compartilhamento. no que se assemelha muito à decisão da Sercontel. E o TCU, por outro lado, dentre as determinações e recomendações, ele pede que se refaça os levantamentos em um nível de detalhe diferente do que a Anatel fez. Então, para 2007 a 2014, que foi o período para o qual o TCU olhou nessa auditoria de bens reversíveis, que vamos dizer, mais recente, ele exige um determinado formato com determinadas informações. Instaurou-se um contencioso administrativo entre a agência e o TCU, acho que é do conhecimento de todo mundo, diante do primeiro acordo, a Anatel questionou uma das determinações, quanta forma, justamente essa, do levantamento, embargo de declaração, a gente teve uma resposta do TCU, uma primeira resposta com o Acórdão, que esclareceu que o nosso conceito colocado em regulamento era satisfatório para o tribunal, ou seja, o conceito que vincula a reversibilidade, a essencialidade para a continuidade do serviço, e encontra-se pendente de decisão o pedido de reexame para saber como vamos apresentar o levantamento de dados que já existem. Até porque a demonstração que a Anatel faz para o TCU na peça recursal, ela volta-se a mostrar que, inclusive em valores financeiros de custo de aquisição, por exemplo, a curva foi ascendente nesse período. Então, é mais ou menos assim, TCU, com as informações que eu tenho, eu vejo que o valor total aumentou nos últimos anos e não caiu. Então, estamos discutindo como organizar as informações, mas já sabemos que o valor cresceu, não diminuiu. E valores... Não vou entrar nessa questão, meu tempo até está esgotado, mas é só para dizer que, o grande momento da reversão, tanto no que está previsto na lei vigente, nos contratos e no próprio projeto de lei em discussão, é de que a discussão sobre a valoração vai se dar a partir de um levantamento específico, de uma metodologia específica, nesse final, no momento da reversão, que é um momento que ainda virá de um jeito ou de outro, ou com o encerramento dos contratos. pelo termo inicialmente previsto ou com uma mudança na legislação.